Se tu diz, estás brincando, né? Vou publicar sim. Serviço secreto do Cacau já está espalhado por Floripa. E vou dizer pra ti, tem cada bomba, fica ligado. Neste final de semana eu estou de volta com a minha coluna agora no jornal Notícias do Dia. Ainda não assinas o Notícias do Dia? Liga agora no 483251 1414 e assina agora. O ND agora com a coluna do Cacau e todos os benefícios do Clube ND são mais de 650 parceiros com descontos de até 60% para você economizar.